Voltando, estou falando sobre alimentação e atividade física e agora vou falar sobre o aumento de massa muscular. Então, tanto para emagrecimento quanto para o aumento de massa muscular, os resultados não aparecerão de um dia para o outro. É necessário muita dedicação e paciência para que os resultados comecem a aparecer. Hoje em dia, temos muitas inspirações nas redes sociais. Temos as blogueiras fitness, os bodybuilders e muitas vezes tornamos esses como inspirações. Quero destacar que essas pessoas muitas vezes utilizam edições fotográficas para melhora da aparência e alguns deles utilizam também substâncias químicas. Então, não é apenas a alimentação e treino que traz aqueles resultados. É importantíssimo que você busque a sua melhor versão e a melhor versão do seu corpo, sem que esteja se inspirando em imagens que muitas vezes não são reais. Para o aumento da massa muscular, é necessário se atentar em alguns pontos. E os dois que eu vou destacar agora são os mais importantes na minha opinião, que é o treino e a alimentação. Então, no treino, é necessário levar muito a sério, pois não basta apenas entrar na academia, fazer o check-in nas redes sociais, fazer duas, três séries e depois ficar no intervalo de 30 minutos até o próximo exercício. É necessário que você converse com o seu educador físico para também ter um aproveitamento nos seus intervalos. Então, o educador físico, ele vai entrar nesse momento para que você consiga construir o seu corpo no momento em que você estiver na academia. Já a alimentação, temos que considerar alguns pontos também. Será que o consumo de proteínas está adequado para você? Será que o consumo de carboidratos também é o suficiente para você? Esses dois macronutrientes que eu destaquei, eles têm que estar equilíbrios e adequados para você, pois se estiverem em excesso, pode estar contribuindo para o aumento da massa gorda e não da massa muscular. Então, o acompanhamento nutricional é muito importante, pois o nutricionista, ele estará também levando em consideração o seu biotipo na hora de montar o plano alimentar. Então, se você for muito magro, pode ter certeza que as quantidades de comida que estarão no seu plano serão muito maiores do que você está habituado a consumir. E os carboidratos de boa qualidade, eles também poderão estar mais liberados nesse plano alimentar. Já se você possui um pouco mais de gordura corporal, aí sim é necessário equilíbrio, principalmente nos carboidratos, pois se eles estiverem em excesso, pode também contribuir para o aumento de gordura. Então, treino e alimentação têm que andar juntos. Assim como criar uma rotina de treinos é importante, pois você vai precisar ter essa rotina nos seus dias de treino para conseguir organizar a sua alimentação e também para ver os momentos de descanso, que são tão importantes quanto a alimentação e o treino. Já que é necessário um período de descanso para a sua recuperação muscular. Além do descanso, do treino, temos que analisar também como está a sua qualidade do sono. Se você está dormindo bem, se você está dormindo o suficiente, se não está trocando a noite pelo dia, por exemplo. Além desses pontos que eu comentei até agora, também considero muito importante a paciência. Pois como eu comentei lá no início, o corpo não vai surgir do dia para a noite. Então, exige muita paciência. Se você começou a treinar para aumento de massa muscular, você tem que estar ciente que não poderá desistir do meio do caminho, pois os resultados levam um certo tempo e você precisa ter muita paciência para que eles apareçam. Além de tudo isso que eu comentei nesse programa, novamente eu quero destacar que é muito importante o acompanhamento do nutricionista e um educador físico para que você consiga o corpo ideal para você, para que você consiga a sua melhor versão. Então, busque esses profissionais, tenha muita dedicação, muita disciplina, que os resultados com certeza aparecerão de uma maneira muito mais saudável e adequada para você. Agradeço a atenção de vocês e conto com a sua audiência na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri